Keirson de Souza Carneiro, mais conhecido como K9, teve o início de carreira avassalador. Saiu do Modesto Senne, do Mato Grosso do Sul, para o Coritiba, do Coritiba para o Palmeiras e do Palmeiras para o Barcelona. Simplesmente uma carreira meteórica. Parecia que o futebol brasileiro tinha ganhado mais um craque para a seleção. Mas infelizmente as coisas mudaram de rumo na carreira do jogador. E antes de continuar esse vídeo, convido você a se inscrever em nosso canal e deixar aquele like, para incentivar cada vez mais o nosso trabalho. Valeu? Agora vamos ao vídeo. Nascido no município de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul, Keirson foi revelado nas categorias de base do time da sua cidade natal, o Senne. Clube Esportivo Nova Esperança, no ano de 2000, e ficou até 2006. Em 2006, ele foi para o Coritiba, e no primeiro ano, já foi o vice-artilheiro da Copa São Paulo. Em 2007, já no elenco profissional do Costa, ele foi o artilheiro do time no campeonato estadual, com 9 gols, e também na Série B, com 12 gols. No ano seguinte, em 2008, o Canove brilhou, foi campeão paranaense, melhor jogador do campeonato, e ainda levou a artilharia da competição, com 18 gols marcados. E no campeonato brasileiro, Keirson manteve a boa forma, foi o artilheiro do Brasileirão, com 21 gols, ao lado de Washington, do Fluminense, e Cléber Pereira, do Santos. E terminou o ano de 2008, como um dos artilheiros do Brasil, com 41 gols. Em 2009, o atacante se transferiu para o Palmeiras, e continuou fazendo muitos gols, chegando à média de 1,33 gols por partida. Foram 16 gols, em 14 jogos disputados. Esse foi o melhor início de um atacante do Palmeiras no século XXI, e a essa altura, o Canove já era cotado para defender a seleção brasileira. A fase do atacante era tão boa, que o Barcelona nem esperou ele completar um ano de clube. E com apenas cinco meses, Keirson já trocava o Palmeiras pelo Barça. A transferência alcançou as cifras de 41 milhões de reais. Mas o atacante não jogou nenhuma partida sequer pelo clube catalão, e logo foi emprestado ao Benfica de Portugal. E no clube português, a concorrência também era grande. O elenco contava com os seguintes atacantes. Saviola, Oscar Cardoso, Nuno Gomes, Mantorras e o Eldon. E para completar, o clube já havia acertado com os brasileiros Alan Kardec e Éder Luiz. Com a falta de oportunidade no Benfica, a Fiorentina entrou na jogada e fez uma proposta de empréstimo de dois anos pelo atacante, que vinha para ocupar vaga de Adrian Mutur, na época. Mas infelizmente, Keirson não conseguiu se destacar em solo europeu. Pela Fiorentina, foram 22 jogos e apenas dois gols marcados. Então, no ano de 2010, o Canove voltou para o Brasil, para defender as cores do Santos. Mas não rendeu o que todos esperavam e deixou o time da Vila com 31 jogos e 10 gols marcados. No ano seguinte, em 2011, se transferiu para o Cruzeiro e também não teve boas atuações. Pela Raposa, foram apenas nove partidas e um gol. E em 2012, Keirson retornou para o Coritiba, mas sofreu com graves lesões no joelho esquerdo e não conseguiu mais jogar em alto nível. O atacante ainda passou pelo Londrina e Arouca de Portugal, mas sem destaque. E em 2019, o CSA de Alagoas chegou a acertar a contratação de Keirson. Mas dois dias depois, a direção do clube alagoano voltou atrás e desfez a negociação. Infelizmente, a carreira do Canove não decolou como todos esperavam. Além de sofrer com graves lesões, ainda viveu o drama de ter perdido o filho de apenas dois anos de idade. Atualmente, Keirson está sem clube e ainda não divulgou sua aposentadoria do futebol. Fato é que mesmo longe dos gramados, o Canove é lembrado com muito carinho pelos torcedores do Coritiba e do Palmeiras. Essa foi a história de Keirson, o ex-artilheiro do Coxa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar aquele like para ajudar o nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo!